A Universidade Estadual do Maranhão entregou certificados aos alunos que concluíram os cursos de pós-graduação Lato Senso em Psicologia da Educação e em Gestão Educacional e Escolar. Foram entregues também certificados para alunos concludentes dos cursos do projeto de formação continuada de profissionais das escolas comunitárias no contexto da inclusão digital. São eles, Gestão Administrativa Escolar e o curso de Tecnologias Digitais no Contexto da Educação Básica, ofertados na modalidade EAD. Estamos aqui hoje fazendo a certificação, a diplomação de vários alunos da educação à distância. Temos os cursos de pós-graduação em Gestão Escolar e Psicologia da Educação e os cursos da Educação Continuada, da Gestão Escolar e da Tecnologia Digital. para as escolas comunitárias. É um importante papel da Universidade Estadual do Maranhão para a formação dos professores que já atuam com a educação para melhor a qualidade do ensino no Estado do Maranhão. A certificação aprovou aproximadamente mil alunos, sendo dedicada para professores e gestores da rede pública. Estamos muito felizes, eu acho que isso combina com a certificação dos alunos, exatamente a ideia do que nós estamos fazendo na UEMA, que é democratizar essa educação e democratizar por meio da modalidade à distância e por isso o curso de pós-graduação e o curso de aperfeiçoamento, trabalhando na perspectiva da qualificação desses professores que atuam na rede pública, que atuam nas escolas comunitárias, para que eles possam prestar um serviço de melhor qualidade aos seus alunos. Então a UEMA está de parabéns, a UEMA NET, que é o núcleo, o intermediador dessa tecnologia, foi um desafio, mas é gratificante ver a alegria e, para além disso, essa formação realmente hoje de fazer diferença para os alunos. Para os concluintes, esse foi um momento importante para suas carreiras. Eu estou agora concluindo o curso em especialização em gestão educacional e escolar e esse curso é uma oportunidade para nós professores aprimorarmos nossos conhecimentos sobre a gestão e isso vai proporcionar uma educação básica de qualidade para os nossos alunos e estudantes do município de São Luís. Eu concluí agora o curso de especialização em psicologia da educação e esse curso foi essencial para complementar a minha formação acadêmica, tanto porque eu curso mestrado também na UFMA, mestrado em psicologia, e causou justamente com a pós-graduação em psicologia da educação, que são cursos importantes para quem é professor, para quem quer se capacitar, para quem quer se qualificar, até porque a gente sabe que hoje em dia a vida de professor é uma profissão difícil e que exige essa qualificação contínua. Na ocasião de sua vinda à UEMA, o deputado Duarte Júnior entregou equipamentos ao Núcleo Tecnológico de Engenharia que foram adquiridos por meio de amenda parlamentar no valor de 100 mil reais. Os equipamentos são uma guilhotina, uma viradeira e duas calandras de chapa, que serão usados nos projetos de pesquisa e extensão dos alunos nas áreas de automobilística, aeronáutica e aeroespacial. Assim, os alunos poderão colocar em prática o aprendizado da sala de aula e prestar serviços à comunidade. Um dia de muita alegria em ver tantas ações positivas sendo realizadas aqui na UEMA, graças aos recursos das nossas emendas parlamentares. Só hoje foram 600 mil reais executados, primeiro no curso de engenharia, com a entrega de aparelhos, de equipamentos importantes para os alunos, poderem aperfeiçoar o seu conhecimento. E agora aqui, no Núcleo de Ensino à Distância, com a certificação, com a entrega de diplomas e certificados para os alunos de pós-graduação na área da educação e também de educação continuada para as escolas comunitárias. Foram mais de 1.200 vagas de pós-graduação, mais de 800 vagas na área de educação continuada para as escolas comunitárias e eu me sinto muito orgulhoso de ser o deputado que mais recursos destinei para a UEMA e de ser o deputado que mais recursos destinei para a educação. É assim que a gente quer a Universidade Pública, como a UEMA, uma universidade forte, que garanta oportunidades e que possa garantir que os alunos possam não só aprender, mas ter maiores perspectivas de sucesso em suas vidas. Parabéns à UEMA!